Ele disse que é difícil a dificultar Mas quando saio com mais cinco fica-se a coçar Ele sabe o que eu sinto e não tá me a ligar Minha presença no recinto, o step a bloquear Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, eu te digo que tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, eu te digo que tu tá bem perdido E o pior que ele é só Vai, 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 vai Faz gostoso e mexe devagarinho Eu disse vai, tenebroso Que me trata com carinho Parado, cuidado Mas esse teu toque me deixa maluca com as safadas Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, eu te digo que tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, eu te digo que tu tá bem perdido E o pior que ele é só Ele faz, ele faz, ele faz Faz tão gostoso Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz E o pior que ele é só E o pior que ele é só Eu te digo que tu tá bem perdido E o pior que ele é só Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz